E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Quando chega na linha de chegada, chegou em lugar nenhum. Vou falar como que é, se você quer rimar e não dar pé, eu espero que você pense. Vem cá, já tá correndo respirar, aleve-se e cansa, a tajaruga vence. Só que o Cante tá sempre retirando os corris dos meu mano que rima. Eu já vou mandando, você tá ligado que eu continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando, o Cante tem um trem de pulmão. Aê! Presta atenção, que eu sigo elaborando, meu mano, já leio um salmo. Eu tenho trem porão, eu tô sempre mal. Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração. E tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tivesse três pulmão e um ser rebeldeu, conseguiria amassar o MC. É isso que você não consegue, tá ligado, meu parceiro. E quando você rima, você mente. Vem cá, já tá vacinado. Você tem dois pulmão é aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não entende. Pode ter certeza, meu mano, que se regressa. Se diz coração, é igual café. Mas nem tomando café, você se expressa. Ei, sabe bem o que eu faço? Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Se for chegar na casa, calminho, tomar uma xícara de chá. Tá ligado que eu rima de instrumental. E não vai ter como que eu vou te batendo. E você tá vendo que o cara não tá vazando seu carnal. Até porque rima no bolso e rima mal. Com certeza você tem caixa de instrumental. Pra ter que me aporte com uma coisa. Hoje eu expresso da meia noite, é pro teu funeral. É pro meu funeral. É por isso que eu faço meu organizado. Você tá ligado que eu faço esse rap bem bolado. E perto da meia noite, eu tô amizando. Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado. Eu não vou ter um show lotado, lotadão. E vai ter um canto deitado, amassado. E o prato em cima do caixão. E você tá ligado, irmão. Boca de reggae, então. E você é mais negro, então. Não testa o meu ser, irmão. Pela boca, gordão. Porque essa guia você mandou no F, é de caderno. Se você subir cima do meu caixão. Aí, se eu for rapidinho pro inferno. Vai ter amassado. Tô improvisado. Fala nada bolado. Isso eu penso. Daniel Real, tu tá aí pro mundo. Não é mais prato. Garoto Enzo. O Johnny Azul, ele não rima bem. Ele sempre apanha. Ele deixa a batalha um lixo igual ele. Quem sabe assim ele ganha. Porque ele fica rimando morçado. Falando, caralho, essa batalha tá ruim. Aí, ele não rima nada. E, às vezes, ele passa. Ele acha que isso foi. Só fica me mandando tomar no cu, mano. Olha aqui, melhor. Eu ia te mandar tomar no cu. Mas eu vou mandar você tomar na sua cara. Que é bem pior. Essa garota que eu não faço. Agora, tudo, você tá ramelando. Tenta mandar uma rima melhor. Que desde agora eu tô esperando. Corra. Você tá mandado. É tipo tudo. Se você for esperar, você me mandar uma boa. É melhor esperar sentar. Tá vendo, meu irmão. Você tá ligado, irmão. Os anos passam e tu não evolui. Eu fico pensando. Eu te desafiei pra quê? Eu tenho emoção. Eu sempre faço de você. Quando eu olhar no espelho, meu mano. Aí, na moral. Só a hora que eu olhei meu espelho. Que eu consegui achar o do rival. Nossa, só assim você achou um rimar na periura. Porque é um rimar mais rimar, meu mano. Aí não é na cultura. Ele só xinga quando o outro em volta. Agora ele viu que ele tá errado. Agora pra ganhar ele vem aqui a baixa tentando mamar o jurado. Tá ligado que eu sou verdadeiro. Você tá ligado que eu sou cristalheiro. Então fica ligado e nos desmereça. Você que tá mamando. E começou pela cabeça. Bixi, que papão de puto. Sem maldade, mano, desse jeito. Agora você vai ficar de luto. Aí, meu mano. Vai, vai se fudê. Vai pra puta que pariu. Eu não tô papando nada. Quem abaixou ali foi você e todo mundo viu. Eu parei aqui no palco, mano. Só pra mandar o meu show. Pra ficar tranquilo com o mano chegando, mandando festalho. Porque eu sei quem sou. Eu fico acompanhando o beat. E por isso que é certo o flow. Diferente de você que tá doidinho. Pra ganhar o fixe do Gabigol. Diferente de você que tá doidinho. E agora, você também vai passar aqui. Agora, na sua hora de ir embora. Cadê os papos pra ganhar? É, eu chego tranquilo porque eu sei que tem que ser um jogador. Conta a você que fala que mano está com o por onde passou. Ela é no ranking, tem suas histórias. Eu tô ligado, essa decorada é um parceiro. Cê sabe que no rap mesmo não arruma nada. Bato na quebra porque eu insisto. Manu, eu vivo justiço. Chego tranquilo e calmo. Meu verso não é perfeito. Mas quando eu acerto. Cê sabe que eu exigivo. No papo dos outros nem tem papo de prefeito. Quando eu acerto. Ou seja, quase nunca. O certo é ele pensar. E tomar um pé na bunda. Esse aqui é o magrão. Ele chega aqui na vida. Mas ele nunca cumpre essa expectativa. Mas tá tranquilo. Você falou do bagulho do tio Lala. Porra, sabe qual que é o lugar que eu te perco. Cê rala. Porque cê sabe mano. Que cê toma no c... Cê apoiou tanto pra mim. Que cê me chamou pros Raul. É. De verdade. Isso daí mano. Foi com o braço. O bagulho não chamou você. Porque nós sabemos que cê tá do lado. Moleque bom e pesado. Mas nós respeita na partida. Eu dou minha vida no rap. Porque o rap que me deu a fita. Não, cê amarela. Porque cê sabe cê que é pagado de favela. Mano, já parei que cê amarela. Quem te deu sua vida foi sua coroa. O rap só salvou ela. Não, não. Ela me deu a vida parceiro. Foi Deus. Ela só foi tudo mesmo que ele usou e escolheu. A vida que ele me deu. Eu vivi nela aqui sozinho. Sai de um buraco só. Vou voltar pra lá melhor. Vai daqui. É isso daí. O final errou. Mas vocês viram a entonação que ele jogou? Eu tô ligado. Depois dessa que cê vai pra praia. É várias pregações do pastor madrão. O xiricão tá lá na praia. E a parte é a machulha. Porque mano, cê maldade é macharia e só luxúria. Tudo que cê fala. Porque agora você toma. Se eu vou pra praia, mano, é pra tirar uma onda. Ah, passou pra mim do Paris. Valgravedo. Cê foi na praia. Ficou de lado. Eu que passou, ele te viu. Para de graça, meu mano. Mas deixa eu te explicar. Cê falou pra praia, falou pra vocês. Vai pra casa. O vento fica forte, pode te levar. Uuuu. Se escutando um topo de maneira única. É. A rima que vem nem sempre é pública. Mas dessa vez eu vou deixar assinado que a temporada é minha leve. Essa derrota e uma rúbrica. É. E por isso que o Big Mike sempre vai rimando. Olha no olho e não perte a esperança. Feito semana passada. É o ditado. A vida dá um prato de derrota e dá um copo de vingança. Maruelinho. Dia 22 de novembro eu tô aqui. Não sei se a data é essa, mas pra mim não interessa. Mano, não me atravessa. Eu atravesso ele sim. Eu vou ter que ligar. Cê sabe, mas tá na luta. Na busca pelo topo. Mano, a puta vai tiruca. E botando por ser que não importa. Não tem os pelucos até na torta. Mano, mas eu tenho lá tudo culpa. Tá ligado? Eu atravesso ele sim. Isso você falou. Eu ouvi isso daí. Mas você vai chegar no seu fim. É que o único jeito de você vencer é através de mim. Ou através daqui. Onde eu te trouxe e mostro pra você. Entre mas tem que ter o que ir. Porque não tem problema. Cê já tá silente. Mano, vai correndo atrás. Porque eu sou o concorrente. É, você é o concorrente. Mas o final pra você vai ser infelizmente. Independente do concorrente de sombra questão. Tô tipo a Paulo Pitch. Hoje é o dia do campeão. O dia do campeão. E ele é o mano que tá na sua frente. Com o mic na mão. Cê começou rimando como foi sua redação. Vai embora que eu sou pela porta. Atenção da mente, Magrão. Atenção da mente, Magrão. Acho que você não caprichou. Na sua expressão. Só que você não aborjou sua assinatura. Porque minha caminhada é longa. E sua caneta é dura. A caneta é dura. Mas escreve as verdades. Que a quebrada tem que ver. Porque não é só vaidade. Não é fala do que importa. Não é fala do que precisa. A caneta pesa uma tonelada. Eu não vivo de brisa. Evolução de dargem. É uma problemática. Enquanto eu sou evolução da prática. Porque a evolução sempre cresce. Eu sou a cara da minha e da próxima espécie. Vou dar seu darwinismo. Criacionismo. Mas eu creio na minha evolução. Não li no dicionário. Eu só aprendi a fazer isso. E enquanto isso eu dentro do bairro. Você me ensina o chão. Pode até tentar no chão. É nesse momento que tem a recuperação. Você sabe que minha rima contagia. Se eu deitar no chão. Até o chão levanta de energia. Aí você tá metendo louco. Não leva a roupa em ser ou não. Mente pros outros. Porque sem maldade. Nós não pode me desmerecer. Se você deitar no chão. Eu vou enterrar você. Demorou você tá louco. Eu tô metendo louco. Eu posso tá metendo louco. Que louco eu sou um pouco. Tipo chorão. Eu rio nos detalhes. Só que o mundo ditado. Só os loucos sabem fazer freestyle. Por isso que eu rimo muito. Parceiro tá ligado. Nós tá sempre no intuito. Não troca do assunto. Nós sempre que tá junto. Sou louco pra caralho. Esse foi meu intuito. Esse foi seu intuito. Mas eu sinto muito. Você falou até. Pra não trocar de assunto. Eu tenho vários assuntos e várias referências. Eu sou obrigado a falar das suas preferências. É minha preferência. Fala o que você pensa. Não fala o que o chorão escreveu pra ele. Paciência. Vai ser, aliás, continência. É igual o Marechal. Eu tenho que criar pra manter minha essência.